Olá alunos, vamos fazer aqui um exercício, uma solução de uma série de exercícios sobre mecânicos sólidos. Primeiro é isso aqui, forças nas barras da treliça. Veja que a treliça é submetida a 30 kN aqui, 20 kN aqui. Ela está suspensa aqui, por meio desse cabo que está aqui. E eu tenho esse apoio também aqui. Bom, se eu fizer aqui um diagrama do corpo livre, eu consigo obter aí que a reação EY é de 10 kN. O que é o EY na verdade? EY é essa força aqui, para cima, né? Enquanto que o EX é 69,3 kN. Essa força aqui. E a tração, tração aqui no cabo, né? De 80 kN. Fazendo aí o balanço de força em cada um dos nós, eu estou aqui no nó A, eu vou ter a força que atua na barra AB e a força que atua na barra AC. Sempre fazendo somatório de força resultante na direção X é igual a zero e somatório de força resultante na direção Y é igual a zero. No nó B, veja aí que nós obtemos nó B, obtemos aí a força C até B e a força na barra B até D, né? B até D é essa barra aqui, ó. Enquanto que a força na barra C até B é essa força, essa barra aqui. Antes já tínhamos obtido na força AB e a força AC, né? Agora, para a gente obter as outras, eu preciso fazer um nó E, um balanço de força nó E. Aí a gente obtém aí a força C até D, que é essa aqui, como sendo 57,7 kN, e a força C até E, como sendo 63,5 kN, ok? Com isso a gente observa aí que a maior força atuando aí nessas barras é exatamente a força CE, que é a barra mais, que tem maior carregamento. Nessa segunda questão, aqui nesse segundo exemplo, eu tenho aqui o seguinte, X, Y, Z, você tem aqui o sistema de coordenadas, eu tenho três forças, a F1, vetorialmente, a F2 e a F3. Só que eu sei a informação de que elas têm o mesmo módulo, né? 100 N cada 1. E eu posso escrever a força A1 como sendo 0I menos 100 vezes cosseno de 45J, que é a componente na direção Y, né? Esse pedacinho aqui. E tem aí 100 seno de 45K, que é esse pedacinho aqui, essa componente aqui. Faço isso com a força 2 e a força 3, e aí basta somar nessa coluna, essa coluna e essa coluna, e eu tenho aí a força resultante como sendo 100I mais 29,28J mais 70,7K. E JK são vetores unitários, ou seja, o módulo deles é igual a 1, né? E a força resultante é calculada como sendo... O módulo da força resultante é calculado como sendo raiz quadrada, né? 100² mais 29,28² mais 70,7², que dá 126 N, né? Aí eu posso desenhar essas componentes aqui no sistema XYZ. Veja que o 100 está aqui, ó, 100I. O 29,28 está exatamente aqui, ó. E o 70 está exatamente aqui, ó. E com isso eu consigo tirar esse ângulo, esse ângulo aqui, ó, que eu chamei de gama, né? Esse ângulo gama, que é dado como 34 graus, né? Como é que eu faço isso? Eu sei que tangente de gama é igual a cateto oposto, que é 70,7, sobre 104,2, né? Que é essa componentezinha aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Basta usar um Pitágoras aí, você consegue ter esse tamanho aí. E com isso eu consigo aí o gama como 134 graus, ok? Esse problema aqui, eu tenho uma placa. Essa placa, ela está sendo suportada aqui nesse ponto aqui, ó. Por uma força chamada F1 com módulos 1000 N. Eu tenho um ponto B, eu tenho um ponto D de apoio, e tenho um ponto C de apoio, e eu tenho um ponto A aqui, ó. As coordenadas estão dadas aí. Então, eu consigo determinar, primeiro, o módulo do componente Rab, o módulo do componente RAC e o módulo RAD. E aí eu escrevo que a força que atua de C para A é igual ao módulo da força 1, vezes a sua componente unitária, que dá a direção e o sentido. Então, vejo que o F1 é o módulo, né? Vamos dizer aqui, o módulo F1, hoje chamamos de F1, para simplificar a questão aqui, ó. Bom, eu posso escrever, então, o vetor unitário UCA como sendo dessa forma aqui. E, com isso, eu multiplico pelo 1000, e eu vou ter FCA escrito dessa forma aqui, ó. Faço isso para os outros, outras duas forças. Depois, como eu sei que no ponto A, o somatório de força tem que ser zero, eu vou resolver um sistema e vou obter que FBA é 4.819, FDA é igual a 5.586. E o peso dessa placa como um todo, ela é de 9.750 N, né? Lembrando que em A, né, todas as forças na direção Z, todas as forças que estão para cima, tem que ser, são 3 forças para cima, 3 componentes são igual ao peso, né? Essa outra questão, eu tenho aqui um corpo, que está sendo apoiado aí por 3 cordas, a corda A até B, A até C e A até B. Opa! D, né? Bom, a gente primeiro escreve aí os componentes RAD, RAC e RAB. Calcula os módulos, né, de cada um desses vetores. E lembra-se que a força FAD, por exemplo, essa força aqui, ó, é dada pelo módulo da força FAD vezes o vetor unitário. Como o vetor unitário é dado dessa forma aqui, ó, lembra que o vetor unitário é dado por esse vetor sobre o seu próprio módulo, né? Então, a gente escreve a força FAD dessa forma aqui, ó. E, da mesma forma, vai escrever a FAD, AB e a FAC, que está aqui, ó. Só que eu vou lembrar que todas as forças de direção, somatório de força em direção X vai ser zero, somatório de força em Y é igual a zero também. E aí, todas na vertical, todas as forças são iguais a 500 N, por quê? Porque foi dado que o peso tem 500 N aí no iniciado. Então, com isso eu resolvo o sistema, eu tenho 173 N para FAC, 193 N para FAD e 186 N para a força AB. A próxima, eu tenho a trelícia, e essa trelícia é submetida a 1.000 N aí para a direita. Eu vou fazer um somatório de forças em cada um dos nós. Com isso, eu obtenho aí as forças FBC, BC é essa força aqui, e a força FBA, essa aqui. E no nosso C, eu vou obter aí a força CA como sendo 1.000 N também. Também consigo obter a RCY, que é a reação no apoio, aqui, para cima. E consigo obter também RAX, como sendo FCA, que é obtido aqui. Mas, e no ponto, e também obtenho aí RAY, como sendo 1.000 N também para cima aqui. Então, aqui vai aparecer uma força, com certeza. Aparece uma força RAX para cá, ok? É isso, vamos ver na próxima, próximo exercício. Tem aí uma viga bi-apoiada, apoio pino e aqui, tipo rolante, né? Tipo, apoio, só está aí, apoiado. E aí, eu quero saber qual é o diagrama de momento fletor. Então, veja que eu faço o quê? Eu faço uma secção aqui, no ponto 1 e no ponto 2, e faço aí o corte 1. Quando eu faço o corte 1, aparece aí uma força cortante, eu represento para baixo, momento para cima aqui. E aqui eu tenho P2, por quê? Porque essa força P aqui está dividida em 2, né? Então, eu vou obter aí que a força cortante é P2 e o momento é P2 vezes X. Basta fazer um somatório de momento igual a zero, em relação ao ponto A, com certeza, né? Aqui, ó. E o somatório de força aí, no ponto A, igual a zero. Considerando convenção, momento anti-horário positivo. Com isso, eu faço isso também no corte 2, ó, a mesma coisa. E vou ter essa expressão agora, por um momento. Se eu colocar isso num gráfico, eu vou ter de zero, de X igual a zero até L sobre 2, é uma reta crescente aqui, ó. E de L sobre 2 até L, a curva é para... A curva é para baixo. Sentido para baixo. E esse aqui eu chamo de diagrama de momento fletor. e esse desenho aqui representa o momento de... Não, desculpa, o diagrama... Esforço cortante. Na próxima questão, eu tenho aí um pilar, e esse pilar está submetido a uma força de 20 kN aqui no seu topo. A medida do pilar está aqui, 50 cm por 100 cm aqui, né? Significa que, olhando de cima, o pilar tem aqui 50 cm por 100 cm aqui, ó. Lá embaixo, né? E no topo, no topo está aqui, ó. O topo tem 60 cm aqui em cima. Ou seja, essa medida aqui, ó. 600 cm. Bom, eu consigo, por meio de geometria básica, saber o volume desse pilar, como sendo 1,2 m³. E com isso, sabendo que massa é igual à densidade vezes volume, eu tenho, lembrando que a densidade do concreto, 2.500 kg³, então, eu tenho aí uma massa de 3.000 kg, ou uma força peso de, peso é igual a mg, né? 3.000 vezes 10, dá 30.000 newtons, que dá 30 kN aqui. Bom, a gente tem uma secção 1, exatamente na posição aí, na altura da secção 1, numa posição, eu tenho que ter essa altura aqui, né? Então, essa altura H, aí eu tenho o quê? Eu tenho uma força F, que é a força axial para cima, como convenção, tenho um pelinho. O pelinho é o quê? É o peso desse tronco aqui, ó, só a parte de baixo. E tenho 50 kN, que é exatamente a reação aqui, ó, no apoio. Então, aqui é o apoio. E aqui também é o apoio, ó. Então, assim, a secção fica a 2 metros do solo, então, H, esse Hzinho, eu vou chamar de Hzinho aqui para não confundir, ó. Hzinho, né? Hzinho é igual a 2 metros. O Hzão aqui é 3 metros. Com isso, eu obtenho ali que a força P'', ou seja, o peso linha desse tronco de baixo é 21.666 N. fazendo, então, aí somatório de forças, eu vou obter que na secção a força F que eu tinha representado para cima, na verdade, lá é para baixo, ou seja, a secção está sendo comprimida. Como eu tenho a área dessa secção, eu consigo fazer isso aí por semelhança ao triângulo, eu tenho a tensão axial como sendo a força que eu calculei aqui sobre a área dessa secção aqui, ó. A área de secção, eu estou falando nessa área aqui, ó. que dá 77 KPa. Aqui eu tenho um problema envolvendo aí a lei de Hooke, né? Que diz que o alongamento quando eu tenho peças compostas é dado pelo somatório de P' I, L, I sobre A, I, E, né? O E é o módulo da cidade aí. Veja aí que, por causa do aço, né? Estamos dizendo aí que é 200 vezes 10 na nona, ou seja, 200 GPa, né? 10 na nona. Então, o que a gente faz? A gente faz um primeiro corte, a primeira secção aqui, ó. Na posição A, e na posição B, B, aqui, ó. Bom, a gente obtém, então, aqui, primeiro, a gente sabe que aqui tem que ter uma reação de 50, um apoio de 50 kN, ela aparece aqui, ó. E aí, o P1, ou seja, qual é a força que atua na secção 1? 50 kN. E na secção 2? Também 50 kN, né? Não mudou nada. Com isso, a gente vai aplicar na equação 50 kN, na verdade, 50 mil kN, né? Vai aqui, ó. Vai usar, vai aqui, né? Esse primeiro 50 vai aqui. Essa área aqui, ó. Na verdade, é essa área dessa secção maior aqui, ó. E essa área aqui, ó. É a área dessa secção menor. Com isso, a gente tem um alongamento de 4,1 vezes 10, menos 6 metros, ou 0,0041 milímetros, né? Lembrando que um metro tem mil milímetros. E lembrando também que o alongamento é o comprimento final, menos o comprimento inicial. E a deformação específica é o ΔL sobre L0, ok? A próxima, eu tenho a barra de 100 milímetros, né? Ou seja, aqui que é 100 milímetros, 10 centímetros. Sujeito a 80 kN para cada lado. Então, vou usar aí a lei de Hooke, que diz isso aqui, ó. A área dessa secção aqui, ó. É πd². O que é o d, na verdade? Aqui é o diâmetro. O diâmetro tem 10 milímetros, né? 10 milímetros, na verdade, é 0,01. É igual a 1 centímetro, não é isso? Metros. Então, tem uma área aí de 0,0000785 metros quadrados, que entra aqui embaixo. Isso aqui é o aço, então, é o E. 200 gigapascals. Aqui a força é em newtons, e aqui o comprimento tem metro, né? Vai dar aí um valor aí de 5 vezes 10 na menos 4 metros, ou 0,0005 metros, ou 0,5 milímetro. É isso. Espero ter entendido e até a próxima aula. E aí E aí